ai novidades para vocês que até que enfim eu tô gravando um vídeo o tributo a suzuki vestron 650 o modelo que eu admiro bastante nos vídeos vocês vão ver o porquê e também já tinha uma uma carta verde que em breve eu vou conseguir uma unidade da vestron 1050 para fazer um teste ride só que não aqueles teste ride que eu prefiro até nem fazer eu vou fazer se eu faço mas eu nem publico de dar a volta no quarteirão porque você não tem muita sabe ai eu senti a potência ai eu senti o conforto uma volta do quarteirão não senti nada então eu quero pegar e fazer o mesmo trajeto que eu fiz com quando eu testei a downtown aqui em downtown aquele scooter descer até o pegar a estrada graciosa que pega parede pípedo pega estrada pega um pouco de cidade enfim e subir de volta pela rodovia porque claro é um modelo voltado para viagens médias e longas né então também não adianta eu ficar testando ela dentro de cidade então é isso então vamos ver se no final de fevereiro se tudo der certo eu consigo esta unidade para fazer o meu teste ride é um modelo que eu tenho bastante curiosidade viu e eu não sei como que estão os preços hoje de moto mas é um modelo que atende meus requisitos ela foge um pouquinho no quesito altura do assento porque eu sou eu tenho mais 68 né eu falo que eu tenho um metro setenta mas é um metro setenta e oito aliás eu nem devo ter mais um em 68 e então para mim qualquer centímetro da altura do assento é triste e nisso a tiger tanto a oitocentos quanto a novecentos me atende muito bem é uma das é a mais a big trail mais baixa do mercado né então muito legal e hoje estão 28 graus uma e meia da tarde então quem disse que curitiba não faz calor calor insuportável que 28 graus eu sei que isso aqui é uma piada para quem mora em cuia bar o ribeirão preto enfim eu vou ter várias outras cidades mas andar todo equipado em calor é não é não é fácil não vejo a hora do inverno chegar poder rodar sem sofrer de calor e aqui em curitiba tem chovido bastante ontem choveu não ontem sei lá ela tem chovido praticamente todo dia vamos emparelhar com o gênio e agora que eu vi o porcão aqui não limpou esse para-brisa é Luiz hein a filaria não falo nada já foi melhor hein Luiz então a cidade de Curitiba mudando de assunto é conhecida pela beleza pela organização mas ainda assim é o Brasil né e tem seus problemas por exemplo esses canteiros daí tá só mato apesar que acho que eles vão cortar não é já viu ali também tá só mato e tem alguns buracos e tal mas é engraçado eu tenho um olhar bastante crítico e às vezes eu fico aborrecido né fico olhando não é que eu só olho os defeitos mas acaba que isso aí enaltece na minha vista me dói e aí eu vou passear uma outra cidade e eu vejo que aqui ainda assim é uma ilha de excelência não é a excelência que eu gostaria mas são raras as cidades pouquíssimas as cidades capitais eu não conheço que seja tão organizada quanto aqui e eu não conheço Porto Alegre que talvez poderia ser mas das outras capitais que eu conheço então é isso será que eu sou muito chatonildo? e os chatonildos sofrem chatonildos sofrem viu mato aí mas é raro tá assim nesse trecho aqui aí você vê tem bastante garim trabalhando aqui em Curitiba tem problema já falei várias vezes problema grave de morador de rua que fazem uma normal alguns a maioria sei lá mas fazem uma sujeira de lascar e aí se tiver alguém fazendo sujeira não adianta colocar garim que nunca vai ficar 100% se não tiver cooperação da população né seja morador de rua ou morador de de qualquer lugar era pra eu ter ajeitado esse troço aqui também é a FQG não vou de furar sinal e aqui o aqui piorou muito mas ainda tem um transporte público de qualidade claro estamos falando de Brasil não vamos comparar Curitiba com Boston com Chicago com França Paris sei lá London e e aqui tem esses tubos aí que é o o ponto o ponto de ônibus é aí e é um negócio interessante né o quando o ônibus carrega o cobrador ocupa espaço de um de passageiro então não tem muita lógica o ônibus ficar carregando cobrador então a cobrança é feita aqui então é mais acho que é um ou dois lugares que dá e é menos consumo de combustível então são coisas racionais que deveria ser assim em todo lugar eu nunca andei de ônibus aqui só andei aquele ônibus turista o Bus Tour ou sei lá o nome dele que pra quem não conhece Curitiba eu recomendo esse passeio muito legal muito legal é um ônibus de dois andares e sai parando nos principais pontos turísticos e você tem direito a descer sei lá quantas vezes e tem vários ônibus circulando né então você você desce um e pega outro aqui por exemplo é um dos pontos turísticos ali é o esqueci o nome e aqui é o não lembro o que que é aqui já? passeio público passeio público que é um dos parques da cidade tem um zoológico e é bem grande e ali é um monumento aos árabes alguma coisa assim e aqui virando a direita que eu acho que é o é aqui acho que já é o centro cívico ou começa ali pra frente então tem vários prédios do governo aqui e caso vocês não saibam toda placa marrom é sobre turismo então tem uma placa marrom indicando o parque tanguá e aqui eu não sei quais são assim a prefeitura que é isso? o que que é? enfim e aqui tá bem organizado o jardim e o Jean não sabe mas acho que mudou a mão do dos carnemais e agora sim o ventinho aqui deu 29 graus o bafinho aqui na minha perna veio agradável aqui no meu joelhinho na minha coxinha e adjacências que eu não vou falar fritou as minhas adjacências é, o Jean descobriu agora eu acho que olha que lindo parque então, muitos jardins aqui são muito bem floridos deixa eu falar pro Jean mudou a mão faz tempo já não sabe não sabe é, como todo bom curitibano ele não vai nos pontos nos pontos da cidade nos pontos turísticos é, quase ninguém vai né paulista não vai em ponto turístico soteropolitano também não vai enfim ah Música Música